Bom, vamos lá falar rapidinho aqui porque esfriou a coisa aqui no Paraná. E uma ótima notícia em relação ao WhatsApp. E um recado antes, se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino para poder acompanhar os demais vídeos. Além disso, se você gosta desse formato de vídeo, um formato vlog informativo, deixe seu like. Vamos lá então, o WhatsApp ganhou uma atualização bem bacana, não é uma atualização beta, é para todo mundo. E essa atualização permite que você deixe fixado uma conversa ou um grupo no topo. Vou colocar um print aí para vocês terem uma noção do que é essa atualização. Então, por exemplo, um contato que você conversa muito, um grupo que você usa muito, você deixa sempre no topo, porque às vezes você fica, sei lá, um dia sem conversar e aí tem muitos outros contatos e grupos e aquele contato importante vai lá para baixo e você tem que descer e procurar, é um saco. Então, com essa atualização você pode deixar esse contato sempre no topo, é bem legal. E você pode deixar até três conversas ou até três contatos ou até três grupos no topo. Não se sabe se no futuro eles vão aumentar isso, por enquanto é somente três. Se você não atualiza o WhatsApp, vai na Play Store, manda atualizar ou você pode baixar o APK que eu vou deixar na descrição. Esse APK contém as últimas atualizações, inclusive essa. Então, baixa aí. Um videozinho bem rápido só para falar sobre essa notícia. É uma atualização muito legal que deixa o WhatsApp ainda mais interessante. Como eu falei, se você é novo no canal, se inscreva, se você gosta desse formato de vídeo, deixe seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!